Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos aí para mais um episódio aí da nossa série, né? Já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né pessoal? Dá aquele apoio para o crescimento do nosso canal, beleza? A Logan aqui que eu estava procurando, né? Vamos assumir aqui a Logan aqui hoje. Passa aqui, isso aqui, isso aqui. E o inventário da... Vamos resolver primeiro. Treinamento, academia de luta. Nosso pessoal, treine as horas vagas. Vou continuar pensando nisso. Eu quero mudar para Logan. Beleza, né? Mudei. E é pessoal, a gente está aqui, ó, encerrando o décimo quarto dia ou o décimo terceiro agora? Sabe que eu nem me lembro. Mas o sobrevivente a gente só vai trazer quando a gente entrar no décimo quinto dia, né? Quando a gente entrar no décimo quinto dia que a gente pode trazer o sobrevivente. Então até lá a votação vai rolando, né? Que a gente deve estar trazendo ou não. Tá bem acirrado, tá? A Tei com 38% e o Bill com 37%, né? 60 votos aí até o momento, né? Mas vamos nessa. Tá, vamos lá. Vamos ver o que eu vou fazer hoje. Fale com o salvador. Aqui promova um líder, né? Coisa que eu não fiz ainda. Essa comunidade aqui é a nossa base. A gente tem aqui, ó. Positivo Raven, né? Tecnologia da Cleo. Que a gente pegou o botão aí no último, ó. Último episódio, certo? Reviravalta ativa no momento, não tem nenhuma. Eu teria que falar com o salvador. Onde é que o salvador tá? O salvador tá aqui? O salvador tá aqui, né? Tô preocupado com o que essas infestações podem causar. Elas parecem uma criadora de doenças e mutações zumbis. Você pode ter razão. Os vírus são conhecidos por sofrerem mutações. É uma questão de tempo. Mais cuidado lá fora. Elas parecem muito perigosas. Valeu por cuidar disso, né? Deu uma garrafa de analgésicos. Eu tenho que... Vamos aí, viravalta inesperada. Mutações. Reparar aqui. Combustível. Molotov. Aqui eu posso... Guardar, né? Isso aqui também. Beleza. Guarda isso ali. Deixa eu só ver aqui que eu não decidi o que poder estar fazendo ainda. Aqui tem o núcleo que eu podia pegar aqui pra cima. Só que temos esses núcleos nessa região, né? Garagem e o armazém, né? Tô pensando em ir lá nesse armazém porque eu quero pegar esse posto avançado de marco. Ela tem potência? Ela tem potência. A gente pode ir na potência. Como também... Aqui é granada de fumaça. Não. Tem dinamite. Tem bombas de cano. Granadas do Willipit. Uma parte deve produz químicos ardentes. Nós temos granadas de termita. E levar mais aqui. Eu acho que seria suficiente, né? Não sei como é que tá de combustível no carro. Além que eu vou ir com esse aqui agora, né? Só tem que tirar aqui o... Se tiver com os sacos aqui dentro. Isso tá, né? Passar o combustível pra cá. Garagem vejo feia. Tem uma infestação de gravidade. Mutações estranhas aí agora. Começou, né? Numa infestação de residências. Eles me derrubam. Não sei como é que a gente tá de comida lá. Vamos passar lá pra dentro o saco de... De comida. Deixa eu só dar uma olhada nessas reviravoltas ali. Transmissão misteriosa. O que é essa transmissão misteriosa? Selecionar só pra... Pra ver. Não sei se é exagero aqui o que eu tô fazendo. Tô com dinamite, né, pessoal? Tudo mais. Acho que talvez seja até exagero. Isso aqui eu vou guardar. E beleza, né? A gente vai lá destruir isso aí agora. Deixa eu só dar uma olhada aqui nessas reviravoltas. Zumbis fede dele na residência. Você não sabe se é um traço mutante ou se é efeito da decomposição. Mas zumbis fedem tanto que deram vigor rapidamente quando estão próximos. Epidemia de zumbis derrubou iscas. Zumbis estão cheios de carne fresca. E vão... Distrair a epidemia de zumbis quando morrerem, né? Beleza. Zumbis resistentes ao corpo a corpo. Tá, tranquilo. Mas a princípio, né? Essa transmissão misteriosa. Tá aqui, ó. Isso aí é da... Negócio da Cleon lá, né? Eu não vou fazer isso aí agora, não. A gente vai vir aqui pra cima. Ixi, a reviravolt é lá. Caraca. Aí complica, né? É, mas eu não vou fugir disso aí, né? Vambora. Já decidi ir lá. Vamos nessa, né? Agora só porque apareceu a... Aquilo ali eu ia deixar de ir, não, né? Só fazer aqui a volta por causa do... Do inchado ali. Não ia conseguir passar. Vamos lá, que a gente tem o chãozinho pra... Andar, está chegando lá. Acompanhe, né, pessoal? Acompanhe até o fim do episódio pra estar nos ajudando. Ó, doadores de sangue. O pedido de ajuda. Esse aí é um enclave novo, tá, pessoal? Isso aí a gente também está fazendo lá na outra série, né? A gente já começou a ajudar eles. Vamos ver se der tempo hoje a gente vai aí pra estar ajudando eles, certo? Vamos ver isso aí. Mas vamos nessa. Vamos ali derrubar o primeiro núcleo ali nessa região. Depois a gente vê e derrubar o outro ali. Pra gente poder pegar aquele... Posto avançado de marco ali pra nós. Pra gente poder fazer, né? Coisa ali que vai facilitar mais ainda a minha... Minha vida. A faceira ali já saiu do carro ali. Eu devia estar prestes, né? Como o Marcelo falou, né? Acredita mesmo que foi um zumbi só que fez isso, né? Não foi, né? Alguns que eu atropelei antes. Os zumbis não vieram pra cima ali? Show de bola, né? Esse aqui... Tá, tem esgrima, furtividade. Sender a lanterna aí antes que... Que me xinguem, né? Tá, tem zumbi aqui dentro. Ah, eles dredam ali, ó. Rapidamente, nossa... Eu espero que eles tenham usado. Tá, vamos nessa. Vamos começar a brincadeira. Caraca. Eu e mim aqui. Fire in the hole! Tá, como demora um pouco, já vamo... Que que eu vamo todo mundo. Eu tomei o menos em você. Eu não vou morrer... Mas eu não vou levar mais aqui. Que que, que, que... Que que eu vi você chegar! Que que a galera chegou neles? Que que ela chegou neles? Que que a galera chegou neles? Que 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 a galera chegou neles? Eu acho que ele está quase abaixo. E eu vou me arriscando. E eu vou me arriscando. E não ganha o seu vibe. Reclamo, né? Se pegou no núcleo? Puxando que não, né? É, as coisinhas que eu não trouxe ali devia ter trazido, né? Eu acho que temos que guardar isso ali. Eu acho que temos que guardar isso ali. Eu acho que não tem mais nada. Não tem mais nada. Vamos lá, vamos lá, vou tentar né, agora eu vou limpar aqui para eu poder pegar as coisas ali, daquele jeito né pessoal, correndo, fugindo, mas deu certo, é o que importa né, tem a galera lá dentro, agora o problema é essa galera que está ali dentro né, eu só tenho mais esse, eu estava no lanchinho ali, achando que estava no molotov, viajei, eu só tenho esse lanchinho né, vai, 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 o soldado eu tenho que, vou ter que usar o, vamos ver que os soldados aqui ai, tá ruim já né, sai, 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 sai ô, caraca, não vai dar né, eu sei, o problema é que os soldados ai eu tenho que finalizar, vixi olha aí, agora sim deu ruim né, Ok, vá para a cabeça! 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 Estou acertada! Preciso de restar! Vá para a cabeça! Vá para a cabeça! Vá para a cabeça! Vá para a cabeça! Líder de reparo! Dímida de arrumar o carro! Atropelar mais um Mi! O colossal deu só um tapa, só! Já fez o estrago, já! Beleza, né? Mas consegui destruir o núcleo Sair vivo É o que importa, né? O que importa é ter saído vivo Da brincadeira Deixa eu reparar aqui Reparar aqui Medicamento Vou usar um desse Lanchinho Pô, tô sem lanchinho? Caraca Tô sem lanchinho Sem molotov Deixa eu já resolver isso, né? Molotov Lanchinho Nem tem como fazer, né? Que beleza Fazer o que era Tá aqui, é só munição D.50 Que eu consigo estar fazendo Aqui eu tinha alguém pra deitar A própria longa ali, né? Tá com... E aqui ficou pronto, né? Aqui eu não tenho nada Conhecimento em agricultura Como é que tá a minha situação De comida ali A gente tá ganhando comida por dia, né? Pessoal Tá, tranquilo Tá, eu peguei ali, né? Já Munição de 22 A gente não tem mais Só tem aquilo ali Que eu tô comigo mesmo Acho que eu meto O molotov, né? Que eu fiz ali agora Logan Mistério da Isa Doadores Pedido de ajuda Sério? Então aqui dá pra querer mais um kit de... De reparo GME Na verdade pegar dois, né? Um pra largar do carro E um pra terminar aqui de... De consertar ele Vamos ali, né, pessoal? Vamos ver Porque a gente tá dentro da área aqui da... Mas vamos nessa Vamos ali Dessa primeira aqui agora Eles pedem pra gente buscar uma... Uma peça, tá? É isso que eles querem agora Aquilo ali vai vir Não veio, beleza Vamos ali falar com... Com o Brian E aí, Brian? Não tenho muito... Tempo para explicar O que aconteceu O Larry aqui Precisa urgentemente de ajuda Se ela quiser sobreviver Se você quiser ajudar Há um estoque de suprimentos médicos Próximo aí Depósito de construção Que eu posso usar para facilitar Uma transfusão de sangue Transfusão de sangue, né? Beleza Vamos lá Vou até o depósito Onde que eu preciso ir? Caraca Talvez não ajudam também, né? Vou botar lá Do outro lado do mapa Mas beleza Talvez lá a gente tá fora da... A área da reviravolta Certo? Vamos lá Pegar isso aqui E trazer pra eles, né? Completar aí mais Essa... Missão Essa reviravolta Aí vai ser meio ruim, né? Até sair agora Eu tenho que lá destruir Aquele outro núcleo Agora eu só vou naquele outro núcleo Lá quando... Sai isso aqui Aí a gente pega lá O posto avançado E a gente dá aquela Luteada ali Naquela área já, né? Aí a gente faz a... A limpa ali em cima Sem problemas, né? Vamos lá Vamos chegar aqui Depois da segunda missão A gente foi resgatar lá O cara, né? Foi tranquila também, né? A missão Não foi difícil Ainda bem, né? Que o enclave lá Tá no... Pô, tanto zumbi Que eu tô atropelando aqui Beleza Cheguei aqui Finalizar esse Pera Vamos vir aqui no furtivo, né? Chivozinho, beleza Aqui ó Tem combustível Tem material Caraca, bom, né? O material mesmo Tô precisando Mas esse aqui tem Nossa, vai dar um lanchinho A gente pode fazer Buscar rápida Beleza Já vai encher meu Meu inventário já Saco de combustível Cadê a Máquina sanitizante, né? Eles querem Tá, o saco de Deixa eu só Largar isso aqui no carro E voltar ali pra gente Continuar, né? Larga isso aqui Larga isso aqui Larga isso aqui Ah, é o soldado O soldado tentou me Ela tá passando uma Uma horda ali Vamos abaixar Abaixado aqui Pra não ter problema A gente tá começando o dia 15 Próximo episódio Posso recrutar aí o Sobrevivente já A gente encerrou o dia 14 Mais um Só que tem material Não reclamo, né? Não reclamo, né? Deixa eu só Largar essas coisas Vou ter espaço ali agora, né? Pra Ah, vou sim Porque aí eu posso Largar isso aqui É, na verdade Na verdade Não sobrou espaço, né? Porque aqui agora Eu vou abastecer o carro Só que Dizem que eu perco Um pouquinho ali Mas eu quero deixar O saco de De material Eu vou passar Na minha base primeiro Pra gente largar Essas Essas coisas, né? Certo? Vou passar ali na base primeiro Pra não ir com o inventário Cheio pra lá Cansado Afim, é Continua correndo E agora Amanheceu, né? No próximo vídeo Vamos ter o nosso Novo sobrevivente Só vai depender De qual vai ser, né? Vamos ver se vai aparecer Mais algum voto Se o pessoal empatar Eu desempato, né? Eu acho que Se rolar um voto ali Eu acho que empata Ali eu vou ter que Escolher quem é o Que eu quiser Ali dos dois Beleza Cabo errador Chegamos aqui Chegou Eita Aqui Aqui Beleza Eita A material Eu tava precisando, né? Parece que eu posso Botar pra lá Esse aqui também Aqui é só Temos combustível Tenho, né? Podia consertar o carro também Mas vamos assim mesmo Vamos dessa, né? Vamos lá levar isso aqui pra eles O puxado tá por aqui ainda Acho que agora ele vai cair E explodir ali Não, não explodiu Deu pra ouvir o O barulho dele Explodindo mesmo Ao longe Consegui tá Tá percebendo Ó O fedor ali do Do zumbi, né? É aquilo ali Que tá fazendo, ó Bredar Essa aí Não sei se é uma das Das novas Eu não me lembro dessa, tá? Nunca peguei essa reviravolta aí Pra mim Tá sendo nova Olha aí, ó Eu acho que é uma das novas, tá? 100 metros Já vamos chegar Achei que continuava Drenando ainda E é, Brian Com certeza Aqui está Beleza, né? 240 de influência Tá, vamos parar de Fechar a porta na minha cara De preferência Certo, parece bom Saco de comida Não, né? Tamo tranquilo Aqui tem alguma coisa Que a gente poderia pegar Teria medicamento Aqui na frente O problema é que tá Cheio de zumbi ali, né? Mas só pra não voltar De mãos Vazias, né, pessoal? Se tiver zumbi aqui dentro Vai Ó Que tem, né? Também estavam de costas Todos, ó Tá Apareceu mais um ali Ó Medicamento E tem de luxo, né? Beleza Ah Que coisa Onde é que tá vindo Zumbi Caraca Eita A galera A galera Aí não, não Vai rolar Mas eu vou ter que Torrar a minha missão, né? Atira do Caraca Caraca Eles não tão me percebendo? Ah Largo Vamos ver Oh A parte O heirlo É Lua É Alerte Vai Y Arto ESSE A T28 ESSE ESSE Não tem mais armas aqui. Os creeps vão começar a atacar e cuidar dessas infestações. Eu tenho que pegar meu carro e usar a arpada aqui agora. Vamos nessa. Fiz uma latinha daquela ali agora. Ainda estou com um saco nas... Tem um zumbi na volta do carro. Eu não posso respirar. Talvez eu deveria soltar. Tem um zumbi na volta do carro. Do nada, no outro lado. Desencarem Goblins. Tem um zumbi na queda agora. Preciso usar a espada. Mesmo por causa daatique. Tem um zumbi na etapa. Tem uma zumbi na caixa, mas eu tinha que pegar toda aquela camada. O mesmo. do que que o carro ficou preso ali eu queria saber né os sobreviventes ali estavam se dando mal né pessoal, melhor eles do que eu né perder sobrevivente nessa série aqui sem chance sem chance mesmo, ai que o carro ta quase pegando fogo porque reviravoltazinha ruim essa né e eu não vi o berrador né, o maior foi eu não ter visto o berrador deixar ele berrar, ele atraiu muito de mim, até colossal veio ai complica, vamos nessa, peguei ali o saco de medicamento, destruí o núcleo completei a missão lá né, devia ter vindo embora né, mas quis lá buscar mais recursos dá nisso né, olho grande, olho grande acaba dando nisso, mas é isso pessoal o vídeo já ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando, se inscreva no canal se é inscrito ainda e até o próximo vídeo fui 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 fui